Fala galera, Sludibombra aqui e hoje eu estou trazendo o primeiro episódio da nossa série de preparação né, pois eu vou trazer os vídeos de preparação né, contra os oponentes do torneio, caso você não saiba o que é e não conheça o time, vai lá no primeiro vídeo, tá muito legal mesmo, vou deixar o link na descrição. Mas vai lá mesmo que tá bem legal, eu explico o time, explico o torneio, explico a ideia e porque que eu participei de tals e vai lá, vai lá que tá bem legal. O primeiro oponente dessa vez vai ser o Scarfito, que eu também estarei deixando o link do canal dele na descrição, vai lá conhecer o canal dele, é bem legal mesmo e ele também vai mostrar, bem eu acho que ele vai mostrar o torneio lá. E é isso galera, é, bora lá mostrar a preparação né, o time que eu montei contra ele né, que é um time bem ofensivo, então ó, o, o time dele vai aparecer ó, no stall hein. Aí, pois bem, começando pelo nosso Vale a Flora, com o nosso Escolipide, Life Orb, Speed Boost, Protect, Swords Ness, Poison, Jab, Rock Slide, com Life Orb, Adamant, Max Attack, Max Speed, Adamant Nature. Qual que é a função desse Escolipide aqui? Primeiramente, ele é a minha condição de vitória total, se eu perder ele eu perco o jogo, bem, é provável que eu perca o jogo, mas é a minha principal Pokémon, que eu vou basicamente ir pra cima, ele vai ser a minha condição de vitória, por quê? Porque com o Protect, ele ameaça a Mega Lakazan, Tapa o Coco, ele ameaça o Staraptor, por exemplo, tem Rock Slide, se o Staraptor não for Intimidate, ameaça os diversos Pokémon, se eu conseguir levantar um Surge Lens, eu consigo levar o Salamence, Zapdos, o Staraptor, o, acho que o Volcanon, tudo no Rock Slide, então é uma coverage, tudo bem, o único que eu não bato é no Crocodile, mas basta enfraquecer o Crocodile que ele também cai pra um Poison, Jab, um Rock Slide, até mais dois, Life Orb, como vocês sabem, é pra eu dar o máximo de dano possível, e vai depender se o Staraptor e o Salamence dele for Intimidate ou não, mas basicamente essa vai ser minha condição de vitória, ok galera? Hum, desculpe, deu um cortezinho aqui, mas então, o que eu tava falando é, com Rock Slide e Poison Jab eu levo todo mundo, inclusive o Heliolisk também ali no fundo, que também, cara, o time dele tá muito ofensivo, eu tô com medo, porque tudo nele bate, vai ser um jogo assim de bate e morre, então vai ser, eu acredito que a partida contra ele vai ser uma partida bem rápida, porque o time dele tá bem ofensivo e o meu também, pois, eu não tenho entrada muita, eu não tenho entrada pra Flying Types, eu não tenho entrada pra Electric também, minha única entrada leva de Raiden Power Ice, leva de Raiden Power Grass, Grass Not, essas coisas, então, esse é o nosso Vale of Flora aí, minha principal Win Condition e a estreia dele, espero que ele faça um ótimo trabalho, nosso próximo membro também, o nosso, desculpem pelo corte galera, eu fui interrompido, e eu tive que cortar aqui meio na pressa, desculpem mesmo, mas retornando, é a nossa X-23 aí, é a nossa Biosherp, e qual que é a função dele contra o time do Scarfito, é principalmente botar pressão nos usuários de Intimidate e Defog dele, por exemplo, a única maneira de Remover Hazards é levando os Apidus, e eu tenho quase certeza que ele vai levar os Apidus, se ele não levar os Apidus, ele vai sofrer com o Locks, e vai ser, e ele, de qualquer maneira, se ele levar um Intimidate, Intimidate ou um Defog, que são duas coisas que tem boa probabilidade, ele vai sofrer com o meu Biosherp, pois um Biosherp Adamant, mais um, Black Glasses, Sucker Punch, cara, bate até no Tapu Koko, bate no Megalakazam, bate no Salamence, cara, bate em tudo, tipo, em tudo, e caso eu consiga, tipo, fazer alguma troca, ou sobreviver a algum ataque, aqui, se eu levantar um Rockpolish, e ele começar a me atividade, é sweep, é, mas basicamente eu tô com esse baixo Apidus pra clicar em Knock Off, e Sucker Punch, então esse é o nosso Biosherp, Max Attack, Max Speed, Adamant Nature, com Stonehead pra atingir os voadores, como Salamence, Zapdos, e Volcanion, e Staraptor, mas de qualquer maneira, eu acho que eu vou atingir todos com Sucker Punch mesmo, então essa é a nossa, nossa X-23, nossa, nossa Biosherp, aí, Adamant, Max Attack, e nosso próximo membro, é o primeiro, que é nossa, também estresse, nossa Candemulas, Chandelure, Charles Scarf, Flash Fire, um Fire Blast, Shadow Ball, Raiden, Power Ground, e Memento, Max Speed, Max Special Attack, Timid Nature, ele tem que ser Timid, posicionando em Auto Speed do Tapu Koko, e qual que é a função aqui? Primeiramente, ele tem um Thurkoal, e um Heliolisk, que eu acho que ele pode trazer time de Sol, então qual que é a função desse Chandelure aqui? Aproveitar do time do Sol dele, e simplesmente dar um monte de dano com o Fire Blast, eu já calculei, cara, Fire Blast é um, no mínimo, um 3-hit KO em tudo, cara, é 2-hit KO no Zapdos, claro, contando Sol, é um 2-hit, é um, no máximo, 3-hit KO, depende da role, no Salamence, é um 2-hit KO num, Torque, ou totalmente defensivo, físico, ou um 2-hit KO no Tapu Koko, o Megalakazan, é, o pobre da Heliolisk, só não é no, no Volcanion, mas pra isso que eu tenho Shadow Ball, barra Raiden, Power Ground, e Memento, daqui só pra eu conseguir uma, oportunidade de setup contra o, o, quer dizer, uma oportunidade de setup para o, é, caralho, mano, Skolipid, isso, ele tá aqui só pra eu arranjar uma possibilidade de setup mesmo, talvez contra o Kokodile, contra o, um, o Canyon, né, então esse é o nosso Chandelure, nosso, quer dizer, nosso Candelure, nosso Chandelure Choice Scarf, já sei que o próximo set vocês vão estranhar para calhar, caralho, mas é Draft, né, galera, é por isso que eu amo Draft, o nosso Adramalelec, nosso Tornado Stereo, Choice Scarf também, Regenerator, com, com Urquan, Sledge Wave, Ice Wind, e U-Turn, Max Pesh Attack, Max Speed, Modest Nature, é, é, Mano, esse Tornado aqui, ele é um negócio bem louco, mano, por isso, qual que é a função dele? Simplesmente, ele é mais rápido que todo mundo, principalmente, ele tá aqui pra surpreender ao máximo o Scarfito, cara, meu, é tipo, sabe aquele Coringa, aquela carta Coringa, essa é a função que eu posso definir o Adramalec, porque os Chase Scarf, Sledge Wave, depois do DunderWow, depois do DunderWalk, é On-HitKO no Tapococo, é, Ice Wind, depois de rox é On-HitKO no Salamence, Two-HitKO no Zapdos, é, Detrotровico HitsKO no Zapdos, Two-HitKO no Staraptor, time no Speed, eu consigo ter um Speed Control no time muito legal, pós-time no Speed, por exemplo, de um ElOnisk, de um Mega Lakazan, e faz ele lhe dar melhor, assim, conforme o time, Então é por isso que eu coloquei Ice Wind no lugar de Hide and Empower Ice, Max Speed, Max Special Attack, Mall Destination para bater o mais forte possível e U-Turn para ganhar momento. Então se o nosso Tornado Stannin é minha Carta Coringa, eu realmente acho que vai funcionar, eu vou conseguir dar um Knockout no Tapu Koko com Slade Wave, ou até mesmo se o Salamence dele for DD, DD Life Orb, por exemplo, eu consigo dar um dano nele e depois botar meu Tornado, certeza que eu volto a Speedar e dar um Ice Wind. Então esse nosso Adramelec nos Tornados Stannin é Choice Scarf, Double Scarf, realmente eu quero surpreender, pois o time dele está muito ofensivo, tipo, ele é um time dele que bate tudo, tipo, ele tem tudo para bater no meu time, então se eu não ia ofensivo, se eu não bater primeiro, eu apanho, então é um time muito ofensivo, eu estou com medo do time dele, porque a ofensividade vai a mil, mas eu acho que eu consigo um bom resultado, pelo menos um 6-0 não vai ser. Então esse é o nosso Adramelec nos Tornados Stannin é Choice Scarf, e aí nosso próximo membro é a nossa Marisa, nosso Dunfan, Leftover Study, o Stato Rock Rapid Spin, o Tornado Clash de Shard, Max HP, Max Defesa, Impulsionator, qual que é a função daqui? Primeiramente você está a Rocks, claro, dá a Rapid Spin, apesar de que Rapid Spin não é importante, eu ia falar que não é, mas eu tenho 3 Pokémons que é a Flácula Rocks, o Skolipede, o Candle Mais e o Adramelec, então é necessário o Rapid Spin, tanto para mim, e também o Alá, os Pokémons físicos dele, como Salamence, com Ice Shard, que dá muito dano, talvez dá um revente aqui, por exemplo, no Staraptor, no Crocodile, Então, Ice Shard bate bem no time dele, e também dá um Earthquake no Torque ou no Volcanion, caso o Presidio de Sturry, não tá pro Cuco se for Choice, tipo Choice Specs, entendeu? Então, essa é a nossa Marisa aí, nosso Tom Fan, a estreia dela no Draft, então eu espero que a Marisa consiga fazer um bom trabalho, espero mesmo E por último, nós temos a nossa Rebeca, com a nossa Vaporeon, a nossa Vaporeon, Leftovers, Water Absorb, Wish, Protect, Ice Beam e Toxic, Max HP, 103 EV na defesa, 80 na Special Death, só para aumentar um pouquinho Aguentar os golpes especiais, e fugir, se não me engano, do True Hit Kale, não, do True Hit Kale, do Riding Power Electric de um Volcanion, Life Orb, e... Qual que é a função aqui? Simplesmente a evitar que o Volcanion clique em Steam Eruption, ou Fire Blast, e vença a partida Ela tá aqui especificamente pro Volcanion, então se ele não trazer o Volcanion, fodeu! Pelo menos o Ala do Quarkle, se ele não tiver Solar Beam, e também o Ala, se eu não me engano, o Mega Lakazan, se não tiver Energy Ball Mas, ele tá aqui pra também dar Wish Pass pros times, dar suporte de Wish, dar Protect, um Toxic, pra deixar todo mundo na range do meu Valeflor Valeflor, então acho que o Vaporeon vai ser importante pra isso Se eu conseguir dar Toxic, deixar todo mundo na range de um Rock Slide, Barra Poison Jab, do Valeflor Eu consigo sweepar, basicamente Ainda tem um Memento e tal, então acho que vai ser útil esse Toxic Esse Beam tá aqui pro Salamence, Zapdos e Staraptor E também pro Cocodile Enquanto, como eu tô contando que ele vai levar Sol, o Scout vai ficar bem mais fraco Eu vou ter pelo menos algo pra dizer que eu tô batendo no Volcanion, nem que seja arrancar tipo 3% da vida, mas... É melhor do que recuperar a vida dele no Scout Mas esse é o nosso time, eu acho que vai... Que vai funcionar bem Eu espero que eu consiga bater primeiro antes de apanhar Mas o time dele tá bem ofensivo mesmo Vai ser uma boa batalha Eu espero, pelo menos, espero não levar sweep Mas eu acho que eu tô bem preparado Principalmente com meus Scarf, Tornados, New Meta Mas eu acho que é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado É só notar o Steam Então, eu espero... Já depois eu estarei trazendo a batalha Que já, já, né? Já, já eu vou ficar escambau Porque o dia que eu só gravo, né? Longe o batedão Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu gostei Ajuda demais o canal a crescer É... Mente de determinação É... E também ajuda o YouTube a recomendar o meu canal Comente alguma coisa aqui embaixo Eu sempre procuro responder todos os comentários Como os comentários estão liberados para você Se é o primeiro vídeo que está vindo Aproveite para visitar o canal E conhecer o... O conteúdo E o competitivo que eu estou trazendo Tem muitos vídeos legais E caso queira mais Clique nesse botãozinho vermelho aí embaixo Ok, galera? Eu vou ficando por aqui E fiquem ligadas aqui No Sledge Bomber Tenha um ótimo dia!